Fala meu povo, tudo bem? Pedro Vini aqui, rapaziada. A gente acabou de participar do movimento contra o novo decreto que o governador lançou, né? E, vamos dizer, fechar os conversos às 12 horas, ficar só meio período. E eu não tenho nada a dizer. Pessoal que estava na manifestação, vocês vão ver no vídeo. Esse vídeo já vai dizer tudo por mim, beleza? Espero que vocês acompanhem, curtem, comentem, compartilhem. Seguem a gente aqui no canal. Se inscrevam também. E vamos que vamos, vamos à luta, o Brasil é nosso. Tamo junto, aquele abraço e fica com o vídeo aí, beleza? Valeu família, tamo junto. Tchau. 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 E aí, se não serve, não trabalha a missão. Diga não ao decreto estadual, o grupo que encerra quando vai, não vai acertar. Era uma prática, respeito, acima a sinal de golpes. Não há pra mim, nem gostar, não desvimos, não há um dão. Não há um dão, não há um dão. Não há um dão, não há um dão. Aí, ninguém me deram, não dá um dão. E aí, não dá um cumprimento, não é assim, não dá um dão. A CIDADE NO BRASIL Vocês são guerreiros, vocês merecem uma medalha guerreiros, vocês são, vocês são, homens de coragem, homens de coragem, homens que merecem nossa admiração, são ativos que merecem a sua admiração. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.